Vamos falar de retomada. Em Rio Preto, as atividades presenciais estão de volta, gente, aos núcleos de arte e cultura. Muito legal. O pessoal estava fazendo essas aulas de forma remota. A expectativa agora fica por conta da abertura das inscrições previstas para o mês que vem. Veja essa retomada. Aos poucos, a rotina nos núcleos culturais vai voltando ao normal. Depois de um ano e meio, as aulas presenciais estão sendo retomadas em Rio Preto. E a expectativa é receber 2.800 alunos desde que o decreto flexibilizou as atividades. O retorno ainda tem sido fraco, mas muito gratificante para quem ficou esse tempo todo longe do palco. O Teatro Nelson Castro é um dos equipamentos municipais que voltaram a funcionar. Como a gente teve que se adaptar quando entramos na pandemia e fizemos aula de teatro, por exemplo, remota, novamente a gente volta ao palco, ao espaço presencialmente, porém com todos os devidos cuidados, o distanciamento, sem o contato, sem o toque, porém com muita energia, muita vontade de fazer arte. As aulas de dança na Casa de Cultura de Norá do Vale também foram retomadas. O movimento também ainda é pequeno. Todas as atividades vêm seguindo os protocolos sanitários para evitar o contágio por Covid-19. Mesmo ainda com certas restrições, né, e aos pouquinhos a gente vai voltando ao normal. Mas é uma alegria, assim, imagina uma bailarina querer, sabe, se movimentar em contato com os alunos, que eles estavam pedindo muito essa volta também. Está sendo muito gostoso. Por causa do período mais intenso da pandemia, as aulas vinham sendo feitas de forma remota. Foi um momento de reinvenção total, né, a gente prosseguiu com o trabalho online, que não é a mesma coisa, mas que quebrou um galhão, manteve gente em contato com os alunos, com a comunidade. É o caso da Patrícia e da filha Maria. Elas estavam fazendo as aulas de balé à distância. As duas adoraram esse retorno. A gente estava fazendo online, né, a professora passava as aulas para a gente fazer em casa, a gente fazia, enviava os vídeos. E agora a gente está feliz de estar de volta, que a gente não vê a hora de voltar, que é diferente, né? Não tem nem comparação. A gente fazia em casa e a gente fazia aqui com a professora, que ela vai corrigindo os passos, tudo certinho. Dá para aprender melhor. Legal. Você estava com saudade de dançar, assim, com a professora, se vendo no espelho? Sim. Como é que você estava fazendo em casa? Mamãe me ajudava. É, e mamãe dançando com a filhinha é sempre mais gostoso, né?